Olá, muito boa noite pra você. Já está no ar o nosso Terra Viva, DBO na TV desta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Vamos então às principais informações da pecuária em todo o país. Os preços do boi gordo continuam firmes no país inteiro, mas o mercado passou a virada de mês andando bem mais devagar do que seria o normal. Porque nem a chegada do período de pagamento do salário animou o consumidor a voltar para o balcão do açougue. Mais notícias sobre esse andamento das negociações com o boi gordo, a gente confere agora com o nosso apresentador e também editor Sidney Maschio, que está ansioso para tomar logo a segunda dose da vacina e também poder voltar a trabalhar aqui na televisão com a gente. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo ao serviço de hoje. É isso mesmo, Maruza. Boa noite pra você, muito boa noite pra todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva, DBO na TV, está acabando de descer a Serra do Desengano, trazendo um lote de boi cuiabano para ser engordado na fazenda do Tabado. E tendo armado a rancharia na beira desta aguada, está chamando agora a companheirada para se ajuntar e ajudar a gente na apresentação da nossa função novidadeira do dia. Com o dinheiro muito curto e o desemprego ainda muito alto, o consumidor brasileiro está cada vez mais vasqueiro no mercado e se o preço do boi gordo andou subindo aí nesses dias derradeiros, foi por conta da carestia, da grande carestia de mercadoria no país inteiro, né? Pois então, pra assuntar o rumo que o carretão deve pegar daqui pra frente, a gente convidou pra nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria, que vai nos dar a satisfação de participar mais uma vez desta nossa função noticiarista, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo e faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade, que a hospitalidade é a serventia aqui da nossa casa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui trazendo informações em Supermercado do Boi para o nosso amigo que é o arista. Ô, Felipe, por que foi que o consumidor brasileiro não voltou a frequentar o Balcão do Açougue aí nessa virada de mês, hein? Olha, Sidney, nós temos que pensar aí pelo lado do consumidor e o lado da produção, né? Pelo lado do consumidor, nós ainda temos aí um consumidor muito descapitalizado, né? Os últimos dados do IBGE mostram aí cerca de 15 milhões de desempregados, daqueles subutilizados, aqueles que não estão no emprego formal, aqueles que trabalham menos do que as 40 horas semanais, nós temos aí 33 milhões de pessoas nessa classificação. E, além disso, também a questão do auxílio emergencial um pouco mais trouxa, então isso acaba tirando, tirou aí muito do poder de compra do consumidor. E pelo lado aí do mercado do Igor, nós temos aí os preços em valores nominais e reais, valores recordes hoje para a roupa, e isso foi repassado aí para o mercado, tirando a competitividade da carne bovina e freando aí a procura do consumidor. Ô, Felipe, como é que está, então, a competição aí entre o boi, o porco e o frango pela preferência do consumidor brasileiro? Alessine, eu trouxe aqui, pensando em consideração o mercado atacadista, né? O dianteiro, a carcaça suína e o frango no mercado atacadista. Nós vimos o dianteiro aí no mercado atacadista ganhando em competitividade no período de um ano, frente à carne de frango, ganhou aí 8,7% em competitividade, subiu menos do que a carne de frango, se a gente for bem em consideração. Já pelo lado, nessa comparação com a carne suína, nós temos aí uma perda de competitividade de 1,5%, algo pouco relevante, só que, apesar dessa melhora na competitividade, principalmente pensando pelo lado da carne de frango, como eu citei hoje, a gente tem aí uma população muito descapitalizada, onde pesa a questão mais do preço-quantidade do que preço-vontade, o preço-questão de querer a carne vermelha. Então, com isso, hoje, apesar dessa redução da competitividade, a carne de frango ainda segue sendo a principal procurada pelo consumidor no mercado brasileiro. Ô Felipe, agora, por que o dono do frigorífico não estava conseguindo aí baixar o preço no tanto que ele queria, né? Mesmo com essa fraqueza no consumo de carne bovina? Olha, nós temos um cenário ainda de oferta escassa, que tem empatado com essa balança de consumo lento, né? Então, nós temos, de um lado, a oferta escassa e, do outro lado, o consumo lento. E isso tem feito com que a oferta tenha conseguido se manter aí, manter os preços nos patamares elevados que nós temos observado. E esse cenário de oferta escassa, ele vem batendo naquela tecla que nós temos comentado desde o ano passado, pelo momento vivido pelo ciclo pecuário, nós estamos em um momento de retenção de pênis desde 2019 e 2020. E para 2021, a expectativa aí é de um novo, mais um ano de retenção de pênis, mantendo ainda essa oferta enxuta, que mesmo com o consumo mais lento, não dá espaço aí para quedas. Ô Felipe, agora, na semana passada, da semana passada para cá, né, com aquela onda de frio, teve aí um ligeiro aumento na oferta de gado terminado, né? Essa pressão do comprador, ela se sustenta ao longo dos próximos dias? Sidney, na nossa visão, não. A gente observou aí o inverno dando aquela pesada em algumas regiões que ainda tinha um pouco de gado de pastagem conseguindo ser segurado ali, engordado em pasto, principalmente com destaque em regiões do centro-oeste e do norte do país, essa questão do inverno e do clima pesando mais. No Paraná também, outra região aí que sofreu bastante nos últimos dias, nós vimos essa questão da oferta melhorando e as escalas alongando, mas para o restante do mês aí, ou até a virada do mês pelo menos, ainda um cenário de oferta bem escassa, com escalas de abate curtas aí, levando em consideração, hoje nós temos escalas atendendo no máximo uma semana, e isso também é uma estratégia aí dos frigoríficos, né? Dada a situação de mercado, pensando na questão internacional também do câmbio, essas escalas curtas elas acabam favorecendo, por isso trabalhar com alongamento hoje, dois, três dias, acaba não sendo um entrado, tá? E há de se levar em consideração também que além dessa questão do frio, nós temos um pouco de gado de confinamento, já começando a aparecer no mercado, aquele gado de primeiro giro, com destaque aí, mais para a segunda quinzena. O Felipe sempre falou do cenário internacional, né? Qual é a avaliação, a interpretação que a gente deve fazer dos resultados da exportação no mês de junho? Olha, olhando para os dados disponibilizados pela Secretaria do Comércio Exterior agora, no comecinho do mês, nós tivemos no mês de junho o melhor mês, tanto para embarques quanto para faturamento no cenário internacional, nas exportações brasileiras, nós tivemos um embarque de 140,3 mil toneladas de carne bovina natura agora, em junho, com faturamento de 727 milhões de dólares, e a gente tem que levar em consideração para essa melhora com relação ao mês de maio e com relação aos outros meses também, nesse primeiro semestre, a questão da Argentina, né? Não dá para a gente colocar só na conta da questão da Argentina, mas nós acreditamos aí que essa questão, ela afetou, né? A Argentina, para quem não se lembra, ela suspendeu as exportações de carne bovina ao longo do mês de junho e o mercado brasileiro acabou, provavelmente, se beneficiando desse bloqueio argentino e isso favoreceu os nossos embarques, né? Para junho, acho que foi o principal fator que acabou movimentando o mercado e exportações ainda num ritmo firme. A gente viu o primeiro semestre mais lento do que 2020, mas 2020 foi um ano recorde, mas ainda bem positivo para o mercado brasileiro. Para a gente arrematar a prosa, Felipe, de que maneira o dólar vai afetar, né? Vai influenciar as nossas exportações de carne bovina nas próximas semanas? Esse foi um ponto muito importante e aí ao longo do mês de junho, né? Nós vimos o dólar rompendo a barreira dos R$ 5,00, né? Caindo ali em 5,00, chegando a R$ 4,90, como de meadas de maio nós tivemos um dólar aí na casa dos R$ 5,30, Então, esse cenário pode influenciar de duas maneiras. Primeiro, ele tira a competitividade do mercado brasileiro, né? Frente aos outros mercados. Nós temos aí a rouba quando o dólar cai, a rouba no mercado internacional acaba ficando mais cara. A gente já tem uma rouba em reais em valor bem elevado. Então, isso pode tirar a atratividade do mercado brasileiro em futuro. Só que a gente tem que pensar que essa questão cambial é muito volátil. Como eu citei agora em junho, nós tivemos o dólar rompendo os R$ 5,00, mas no fechamento de hoje nós já vimos o dólar chegando a R$ 5,20 novamente. Então, com essas movimentações em curto prazo, a gente pode ter uma desaceleração? Sim. Mas, com essas mudanças, com essas viradas aí, a atratividade pode se manter. E comparado a um ano atrás, a gente ainda está no patamar de competitividade bem positivo com relação à rouba em outros mercados. Muito bom. Vamos acompanhar, então. E certamente a gente vai pedir ajuda para vocês aí para entender melhor o que está acontecendo tanto aqui no nosso mercado caseiro quanto no mercado internacional. Felipe, muito obrigado por mais essa sua participação no programa. Abração para você. Dá um abraço grande aí em toda a turma boa da Scott. E até a próxima. Obrigado pelo convite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira apresentadora e jornalista, Maruza Trevisan. Tá certo. Cisnei, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e daqui a pouquinho você volta, então, com o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Porque agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. E já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Hoje, com destaque para o estado de Mato Grosso do Sul. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o Terra Viva, DBO na TV. Hora das informações do mercado do boi magro e da reposição. Hoje, com destaque para o Mato Grosso do Sul, onde o poder de compra do invernista aumentou. A Scott Consultoria informou que a procura por animais mais erados está grande. Porém, a oferta de animais mais jovens tem aumentado gradualmente, travando as negociações. Na média das cotações de todas as categorias de machos monitoradas pela Scott Consultoria, os valores estão quase 46% maiores do que em julho do ano passado, puxados principalmente pelo bezerro de desmama, que subiu 55% de um ano para o outro. O aumento do boi gordo, por conta da oferta enxuta, também foi grande no período, 51,5%. Neste contexto, o poder de compra do recriador invernista melhorou aproximadamente 4%, considerando todas as categorias do comparativo anual. O destaque ficou para o boi magro. Enquanto que nesta época do ano passado era possível comprar 1,23 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, Hoje em dia, é possível comprar 1,33. Para o curto prazo, o poder de compra do recriador invernista do Mato Grosso do Sul deverá aumentar ainda mais, já que a expectativa é de preços firmes no mercado do boi gordo e também de oferta escassa de boiadas. E agora nós vamos para mais um intervalo e na volta você vai conhecer um caso de um produtor de leite que tem driblado a seca com silagem. É daqui a pouco, não saia daí. E agora eu tenho um convite para você. Na semana que vem, dia 13 de julho, o Terra Viva vai realizar um fórum em parceria com a Datagro Consultoria e o Grupo Pecuária Brasil, a fim de atualizar o fazendeiro brasileiro sobre o setor. Além disso, vai ser lançada também uma das ferramentas mais inovadoras e importantes da atualidade para a pecuária, o aplicativo do balizador de preços do boi, o balizador GPB da Datagro, que vai reunir as principais negociações, análises e notícias sobre a pecuária. O Fórum Terra Viva, que vai contar com a participação de grandes nomes do agronegócio, será transmitido a partir das 6 horas da tarde pelo horário de Brasília, simultaneamente pelo canal Terra Viva e pelo canal Terra Viva no YouTube. De volta com o Terra Viva, DB Hora TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Masch, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Sidney, agora é com você. Obrigado, Maruza. E sem ter a pretensão de querer ensinar o padre nosso provigário, porque isso todo mundo já está careca de saber, né? Na verdade, na virada do calendário, quando o trabalhador empregado começa a receber o pagamento do salário, a previsão sempre é de uma melhora geral nos preços do mercado pecuário, né? Mas o caso que tem para ser contado é que depois de ter ficado patinando desde o começo do mês, agora a nossa praça boiadeira, em vez de subir como seria o normal e estava sendo esperado, fez exatamente o contrário e se largou na descida da ribanceira. Essa derrissada começou a ser ensaiada na semana passada, quando aquela forte onda de frio congelou boa parte do Brasil e provocou giadas em várias regiões do país, castigando ainda mais o restinho de pasto que tinha sobrado nas invernadas nestes tempos atuais de seca exagerada. Pois foi nessa hora que o comprador descobriu que ainda tinha uma certa quantidade de gado terminado que estava reservado nas fazendas. E aí, sem demora, o sujeito aproveitou a oportunidade para sair de novo no eito com o facão derrissador de preço na mão. A questão é que, enquanto a situação estava desse jeito na negociada de boiada, na cidade o açougueiro continuou padecendo de solidão dentro do seu estabelecimento. E essa conjuminação entre o desaparecimento da freguesia com um ligeiro aumento na oferta de mercadoria acabou empurrando o carretão na descida do estradão. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões consultadas no país inteiro, com um saldo negativo para o lado do fazendeiro de 13 quedas e só duas altas. Essa lista já foi devidamente passada para a nossa colega apresentadora e jornalista Manuza Trevisan, que está então preparada para fazer a sua leitura para a sabedência e futuras providências dos amigos e das amigas pecuaristas aqui presentes. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças com as derrissadas do dia. No oeste do Maranhão, a queda foi geral, com o boi sendo cotado a R$ 287,50 e a vaca R$ 267,00 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Queda dupla também no sul de Tocantins. O macho foi para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 285,50. A única desvalorização no norte do estado foi para a vaca, que agora está valendo R$ 283,50. O preço dela também caiu em Marabá, no Pará, que agora está cotada a R$ 282,50. Quem quiser comprar boi no sudeste matogrossense vai desembolsar no máximo R$ 298,50. No sudoeste do estado, ele também registrou queda. Na região, ele está sendo falado a R$ 301,50. Os preços seguiram ladeira abaixo no sul da Bahia. Por lá, a fêmea está valendo R$ 283,50 e o macho R$ 291,50. Desvalorização total também no norte de Minas Gerais. O boi foi para R$ 302,50 e a vaca para R$ 291,50. No sul do estado, só um macho caiu e está sendo trabalhado a R$ 296,50. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a vaca não aguentou e escorregou para R$ 291,50. E em Três Lagoas, ela também escorregou e está valendo R$ 289,50. No estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Aracatuba, houve queda nos preços. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 310,50. E as únicas valorizações do dia ficaram para a fêmea, que subiu em Pelotas, no Rio Grande do Sul e também no oeste do estado. Nas duas praças, o quilo vivo agora vale R$ 10,65. Se negociadas por Arroba, ambas valem R$ 319,50. Lembrando, no prazo de 30 dias. Está certo, então. Está na hora de poesia caipira e o tema escolhido para hoje é estrada, comitiva e boiada. Então, vai ouvindo. Na comitiva do seu João Pinheiro, que era a mais afamada naqueles fundos de sertão, fui ajustado como culatreiro. E nesse serviço de corremundo, no poeirão da estrada, foi que eu aprendi o ofício de boiadeiro. De começo, eu queria ser o ponteiro, porque, com a minha sabedoria, era para eu ser o guia e amansador dos trieiros e condutor de gado e gente pelas veredas e vertentes. Mas eu vi que não. O que eu tinha era muita pretensão. E o jeito foi largar a vaidade no eito para andar no chão da humildade. Esta é mais uma das prozinhas que estão publicadas no meu novo livro, O Versinhos de Caipira, Interou os Quatro, que acaba de ser lançado. E se o companheiro gostou e quiser possuir um exemplar, faça o favor de anotar os endereços para falar diretamente comigo e encomendar aí o seu livro. O meu WhatsApp é número 11982241807, repetindo, 11982241807, ou então pelos meus e-mails, que são os seguintes, sidneymaschio.com.br ou sidneymaschio22.com.br Eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para a minha companheira Maruza Trevisan. Tá certo, Sidney. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. E o Terra Viva, a Debió na TV de hoje, vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, então, com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, use máscara, álcool gel, se cuide e a gente se encontra amanhã. e a gente se encontra amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí